Meu nome é Filomena Sândalo, sou professora de linguística na Universidade Estadual de Campinas. Eu trabalho com a documentação e a descrição de línguas indígenas brasileiras, bem como com suas implicações para o entendimento científico do que é a linguagem humana. Perguntas como o que temos de universal e o que temos de particular guiam meu trabalho de investigação científica. Aproveito esse espaço para lembrar que cada ancião indígena guarda um conhecimento linguístico acumulado em sua vida e, em alguns casos, são os últimos conhecedores de línguas em processos de extinção. O Brasil tem uma média de 180 línguas e elas estão em grande perigo de extinção. E agora, com o Covid-19, ainda mais, pois essa doença não apenas ameaça a vida das pessoas de nosso país, mas também a ciência através de seus falantes. Eu sou Filomena, sou do Instituto de Estudos da Linguagem, sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pela ciência nesse dia 7. E aí Obrigado.